Aê pai, pegando fogo, ó Tira o carregão, Diogo, tira aí Zola lá na frente, tem que zola lá na frente Cadê o menino que a coisa? No pau da poeira, numa carreta Ele subindo aqui? Descendo, ele e a carreta Descendo? Sim O negócio tá porra, pai, ó Pegando fogo, ó Pegando fogo Aqui no posto fiscal Caminhão, pegando fogo Aí, tá apagando aí Embaixo, embaixo Embaixo Aqui atrás, aqui atrás Em, tá apagando aí Em, tá apagando aí Em, tá apagando aí Ah, afagando aí Eu vou pegar um danhão aqui. Vamos lá, vamos lá. Oh, paga a marinha. Paga o que? Paga a marinha agora. Aqui, lá, aqui, lá. Ha, ha, ha. Paga a porta, né? É. Olha aqui, mano. Cuidado aqui, mano. Alva a porta aqui! Alva a porta! Alva a porta! Alva a porta! Alva a porta! Vai lá! Vai! 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 Não é brinquedo não! Venta ali no meio! Vai aí!